Matéria-prima de qualidade, garantia no produto, bons resultados com essa ração, níveis de garantia confiáveis. Às vezes passa lá o pessoal vendendo, olha a minha ração, eu já te falei, preste ração aqui em Goiás. E eu estava olhando com os meus alunos no grupo de alunos que a gente tem aqui, que já fizeram o meu curso, ou estão fazendo o meu curso. Ração ali na região norte e nordeste, não está R$ 72,00 não, está R$ 88,00, R$ 90,00 a 32%, e aí? Aí você vai olhar níveis de garantia, porque às vezes tem uma fabriquinha de ração, assim, está fazendo, e aí o cara fala assim, essa ração aqui é R$ 32,00, eu faço ela para você a R$ 45,00. Aí você, nossa, achei uma ração barata demais da conta aqui, vou jogar essa ração. Aí você joga lá um mês, o peixe cresce um pouquinho, você joga outro mês, o peixe cresce um pouquinho. Joga outro mês e cresce um pouquinho. Já passou seis meses, você está jogando ração, e ainda seu peixe não chegou pronto para o abate. Por quê? Porque os níveis de garantia daquela ração não eram interessantes. As matérias-primas utilizadas por aquele cidadão não eram legais, não eram legais, não eram legais. Então, ração é um ponto crítico, na verdade. Ração é uma coisa que influencia demais na produção de peixe, está certo?